É difícil, uma coisa que eu lhe digo, o pessoal não concorda comigo, Marquinhos, tem vezes, tem vezes que eu faço um vídeo que não é legal, a galera vai lá e deixa de me seguir, passou três anos me assistindo, mas um vídeo que eu não gostei, imagina esse pessoal todo famoso divulgando labigoda pro povo perder dinheiro, labigoda? Não, um tigre, galinha, um negócio, tem as bet aí que tem todos os cassinos, labigoda, meu irmão, tu pode ser fã do artista que foi o cantor, mas na hora que tu trinca lá, que tu perdeu o dinheiro, tu deixa de seguir ele, além de deixar de seguir ele, tu não vai compartilhar mais o trabalho dele não, aí ele vai ter que pegar muita grana pra dar uns playzinhos lá, pra dizer que o povo escutaram, mas tem artista hoje que tem música, que bate não sei quantos milhões de prêmios, mas ele vai e não dá ninguém, Não dá ninguém, não dá ninguém, eu tô dizendo, moço, eu conheço, eu vejo, é o pessoal que eu converso demais, moço, eu sou um cara realista, se for pra dar certo, eu não vou estar chupando o ovo de ninguém, eu retribuo o carinho que as pessoas fazem por mim, o cara é o compartilho, beleza, mas a verdade é, é só um, pô, tu viu aquele vídeo, eu fiz o vídeo da mamãe, mais de seis milhões de compartilhamento, seis milhões e eu não tenho nem um milhão e meio de seguidores, seis milhões, seis milhões, que era só uma pessoa triscassa assim, era pra mim tá com seis milhões de, 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 de seguidor, a galera nunca ouve, e eu não divulgo lá bigoda, eu não divulgo nada, imagina esse povo que divulga lá bigoda, calaminhão, é, tu é doido, pô.